Hoje inicia-se a nossa novena, a Nossa Senhora de Fátima. Então vamos juntos rezar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem de Fátima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que aparecendo a três humildes pastorinhos, quisestes dar ao mundo, atormentado pela guerra, uma mensagem de esperança e paz, fazer que possamos encontrar serenidade na palavra do Senhor e na fé da Igreja, a harmonia das nossas famílias e da sociedade humana. Este é o momento de você pedir Sua Graça à Nossa Senhora de Fátima, Nossa Mãe. Coloque nas mãos dela e rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, precisamos de Ti. Desejamos a luz que radia da Tua bondade e o consolo que nos vem do Teu Imaculado Coração. Confiamos-Te as nossas necessidades para que nos ajudes, as nossas dores para que as acalmes, as nossas doenças para que as cures, os nossos corpos para que os purifiques, os nossos corações para que se encham de amor e contrição, e as nossas almas para que com a Tua ajuda sejam salvas. Lembra-te, Mãe de bondade, que Jesus não recusa nada às Tuas orações. Dai alívio às almas dos defuntos, cura aos enfermos, pureza aos jovens, fé e concórdia às famílias, paz à humanidade. Chamai os perdidos ao bom caminho, dai-nos muitas vocações e santos sacerdotes. Protegei o Papa, os bispos e a Santa Igreja de Deus. Maria, ouvi-nos e tende piedade de nós. Vire Seus olhos misericordiosos para nós. E que depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém. E assim encerramos mais um dia de nossa novena. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.